Foi preso suspeito de matar um adolescente em março deste ano no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. A polícia chegou até Leônis Raimundo Ribeiro depois de cinco meses de investigações. Ele trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma cozinha industrial dentro da UFAM. Ele não ofereceu nenhum tipo de resistência, confessou realmente o fato, nos deu inclusive a motivação, contou como foi a ação, de modo que a gente dá esse caso por encerrado com a prisão de todos os envolvidos no crime. Leônis Raimundo é suspeito de matar com dez facadas um adolescente de 17 anos. O crime aconteceu em março. Ele teria contado com a ajuda de outros três homens que já foram presos. O motivo teria sido a disputa por ponto de venda de drogas naquela área da cidade. O corpo de um homem foi encontrado na manhã de hoje no ramal da Praia Dourada, no Tarumã. Segundo peritos do IML, a vítima aparentava ter entre 20 e 25 anos e levou seis tiros. No local foram encontradas duas cápsulas de pistola e a morte ainda é investigada. Foi preso o suspeito de distribuir celulares piratas no centro de Manaus. Rosimauro Alves da Silva, de 44 anos, foi preso em flagrante na terça-feira na rua Marechal Deodoro, no centro de Manaus. Segundo a polícia, ele é natural do Pará e já respondeu por roubo e homicídio na cidade de Santarém. Cerca de 20 aparelhos falsificados foram apreendidos com o suspeito. E para a polícia, a falta de fiscalização pode contribuir para o aumento do crime de contrabando no centro da capital. Em 15, 15 dias nós fazemos uma apreensão assim aqui. Porém, se não for feito um trabalho mais amplo, principalmente em nível de secretarias municipais, sempre está combatendo, sempre está em cima desses revendedores, fica muito difícil. As investigações duraram seis meses e durante o trabalho os policiais descobriram que boa parte do produto pirateado, apreendido em bancas de camelôs no centro, era distribuída por Rosimauro. O suspeito disse que trazia os produtos de São Paulo em voos domésticos. A carga apreendida foi avaliada em 15 mil reais e renderia o dobro. As investigações seguem para identificar outras pessoas ligadas ao esquema. Rosimauro vai responder pelo crime de contrabando e será encaminhado à cadeia pública de Manaus. Foi reformulada essa lei há pouco tempo. Agora é de dois a cinco anos, ou seja, é inafiançável pelo menos no âmbito policial. Manaus é a quarta cidade que tem mais obesos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Para tentar diminuir essa estatística, um grupo de pessoas resolveu encarar o desafio de emagrecer em três meses. A foto mostra uma mudança radical. Romualdo chegou a pesar 145 quilos. Ele não conseguia nem amarrar o cadarço do próprio sapato. Hoje, com 48 quilos a menos, até a vontade de viver retornou. Eu cheguei ao ponto de falar que no máximo teria mais de 10 anos de sobrevida e daí não passaria mais ou então só uma cirurgia, né? Que é uma coisa muito difícil de se conseguir, né? Todo esse processo de perda de gordura veio depois da participação do programa Manaus Mais Saudável. Esse cara aí foi campeão da primeira edição e deixou para trás 60 concorrentes. O idealizador de tudo isso é Marcelo, que há cinco anos viu a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Só na primeira edição do programa, mais de 800 quilos foram perdidos. Eu queria justamente dar mais motivação para essas pessoas viverem. Muitas delas queriam até se matar, entendeu? Não tinha vontade nem de sair de casa, estava em depressão. Esses dois aí na esteira, ralando e suando, são amigos de infância. Eles juntos somam mais de 350 quilos. E foi a determinação de um que fez o outro entrar no ritmo. Ele sempre chegava lá comigo, me chamava, sabe? Mas só que nunca dava certo, né? E dessa vez deu e nós estamos aí correndo atrás de diminuir as medidas. A meta para a segunda edição é perder mais de uma tonelada de gordura. Esse programa dá psicólogos, da fisioterapeuta, quiropraxista. Então, é extremamente completo e não tem como esse obeso não perder peso. Esses gordinhos fazem parte de um dos dez grupos do programa que funciona como um reality show. O vencedor é quem perder mais quilos e, pelo jeito, a meta de todos é essa. E de quebra, mais dois mil reais em prêmios. Depois do intervalo, o preço da gasolina vai chegar a três reais e oitenta centavos nos postos da capital. Já, já. Tchau. 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 Tchau.